Fala galera Então galera, hoje nós vai jogar o jogo mais famoso do momento Ele mesmo O FECMAN Ninguém comenta nos meus vídeos Feliz Natal galera, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa E aí galera, bora dançar Morra, Nego Ney Morra, Nego Ney Os menino todo chapadão, tá ligado Os menino todo chapadão Deixa o like galera, se inscreve no canal E é isso aí Falou galera Já deu o like Eu tô de olho hein